O vento que está soprando O vento não é capaz de abalar A tua fé que está firmada No grande Jeová Como a palmeira no deserto O vento está a te balançar Mas quando o vento passar O pó Deus vai te levantar Deus tem o controle de tua vida Nas mãos e aquilo que ele prometeu Vai se cumprir Não há quem possa revogar Deus vai tirar esse projeto do papel Vai realizar teu sonho Deus é fiel Deus é fiel Ele tem o controle do universo Não importa o momento, ele está por perto Tua vida, tua casa, tua família Estão no controle do grande Jeová Ele vai na tua frente derrubando os muros Levando as correntes Derrubando tudo Ele tem o controle Ele vai te abençoar Deus tem o controle de tua vida Nas mãos e aquilo que ele prometeu Deus vai se cumprir Deus vai se cumprir Não há quem possa revogar Deus vai tirar esse projeto do papel Vai realizar teu sonho Deus é fiel Deus é fiel Ele tem o controle do universo Não importa o momento, ele está por perto Tua vida, tua casa, tua família Estão no controle do grande Jeová Ele vai na tua frente derrubando os muros Levando as correntes Derrubando tudo Ele tem o controle E vai te abençoar E vai te abençoar E vai te abençoar E vai te abençoar